Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo. Então, se o carro da professora foi riscado na porta da escola, é obrigação do professor fazer um BO sim. O aluno tem que pagar por isso, a família tem que responder pelo menor, porque quando é menor de idade, quem tem que responder é o responsável por ele, e esse responsável tinha que ter educado esse filho na casa dele. E tem que pagar, inclusive, a pintura, arrumar seu carro inteirinho. Então, faça o BO, mas não precisa nem pedir a filmagem, não, porque a própria polícia vai fazer isso. Ele vai verificar nas câmeras quem é, a polícia vai chamar o pai, o responsável daquele menor que riscou o seu carro, a escola é obrigada a passar telefone, endereço, tudo certinho, a polícia vai lá e deixa que a polícia resolve isso e ele paga todo o seu conceito. E aí E aí E aí